Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim, deixe isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar o like, o comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu até tô estranhando, porque fazia muito tempo que eu não sentava nesse lugar, botava uma luz e gravava pra vocês no meu cenáriozinho, que no caso é a minha casa, é a salinha da minha casa, e daqui uns dias não será mais. Inclusive, se vocês quiserem saber sobre isso, comentem aqui embaixo, eu mostro pra vocês toda a minha mudança, porque eu vou mudar. É uma coisa que eu quero muito, 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 e se Deus quiser, vai acontecer. Sem enrolações, hoje é um vídeo muito especial, porque eu vou reagir ao meu primeiro vídeo. Também quero dar algumas dicas pra quem quer começar no YouTube, e também vou contar a história do canal, como aconteceu, como aconteceu esse primeiro vídeo, como aconteceu o meu canal. Então vai ser um vídeo super legal, tanto pra quem já acompanhava o canal, já acompanha há tempo, como pra quem está me conhecendo hoje, e vai ter dicas sobre YouTubers. Como ser um YouTuber, como aconteceu, e tudo mais. Então bora começar, que eu tô super animada. Eu acho que já tem com certeza mais de um ano que eu não vejo esse vídeo. Eu já assisti ele, tipo, uns cinco meses depois que eu fiz meu canal, e depois eu nunca mais vi. Eu tô ansiosa, porque eu sei que eu mudei muito em vários sentidos. Então bora começar. Antes de mais nada, eu já vou contar uma curiosidade, que na realidade o meu canal, ele é um nenenzinho ainda. Ele é um nenenzinho, ele não tem nem dois anos. Ele foi criado dia 27 de dezembro de 2018. Então agora é só dia 27 de dezembro de 2020, que ele vai fazer dois aninhos. Então ele é um nenenzinho ainda, um nenenzinho. Uhul, vamos começar. Vou ficar de cantinho aqui, pra ficar passando a tela pra vocês, e a gente ir comentando sobre este vídeo maravilhoso. De primeira coisa, nível de curiosidade. Tem muita gente que me pergunta, sempre foi seu sonho criar um canal? Na realidade, não. Eu conheci o YouTube em 2018. Vocês sabem que eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, encantado. E eu nunca acompanhei, eu vivia uma vida completamente diferente. Eu trabalhava numa empresa, então eu nem acompanhava o YouTube. E aí quando eu vim pra São Paulo, que eu comecei a viver essa atmosfera, eu sempre amei trabalhar com comunicação, eu sempre amei me comunicar. E aí eu falei, nossa, é exatamente isso que eu quero pra minha vida. E aí, eu estava indo para uma viagem de ano novo, na casa do John Vlogs. No dia que eu cheguei lá, tava todo mundo, cada um com a sua câmera na mão. Eu falei, gente, e se eu tentar? Sabe, tipo, eu tô num lugar propício, Orlando. Lá dá pra gravar em todos os lugares possíveis. Com vários youtubers eu já estava. E aí eu decidi comprar uma câmera, investir o dinheirinho que eu tinha e comecei o canal. E aí eu comecei neste primeiro vídeo que iremos assistir. Teremos o quê? Uma obra aqui em cima, que tá acontecendo tem um tempo já. É um dos motivos que eu preciso me mudar, que eu não consigo gravar pra vocês. Mas, vamos lá, em jogo que não está acontecendo a obra, que a gente vai começar um vídeo. Fala, galera linda do meu coração. Eu tô aqui morrendo de vergonha, porque eu ainda não sou acostumada com isso. Eu tô aqui tentando tirar. Gente, primeira coisa, eu não lembrava disso. No meu primeiro vídeo do canal, eu tava com batom no dente. Pra quem acompanha o canal desde então, sabe a quantidade de vezes que isso já aconteceu. Eu tô sempre com sujeira no dente, eu nunca percebo. Mas, enfim, uma curiosidade. Desde o início, eu falo, fala galera linda do meu coração. Nunca foi combinado, eu nunca planejei. Eu simplesmente abri o vídeo com fala galera linda do meu coração. E aí tinha muitos comentários. Ai, que fofa a intro dela e tal. Falei, gente, sério que gostaram? Então eu vou continuar. E desde então, continuou. Nunca, nunca, nunca planejei. Então, uma dica, se você quer uma intro, se você quer começar com os vídeos, fale alguma coisa que realmente venha de você. Que realmente seja você. Porque realmente esse fala galera linda do meu coração foi uma coisa minha que eu falo com as pessoas assim. E aí acabou ficando a minha intro desse jeitinho bem fofinho de ser. Então, bora continuar aqui, né? Doito segundos. Tô no meu dente, que tá no meu primeiro vídeo. Mas eu sei que vocês podem ignorar isso. Olha a vergonha. Gente, muito envergonhada. Olha a minha intro. Minha intro era completamente diferente. Era uma coisa muito mais make. Na realidade, né? Tipo, nada a ver comigo. Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim. Eu sou de Encantado, Rio Grande do Sul. Atualmente eu tô morando em São Paulo. Muito boba. Eu já queria criar um canal, mas sei lá, eu não tava me sentindo preparada. E agora... Olha, exatamente isso que eu falei pra vocês. Eu nunca sonhei. E desde que eu cheguei em São Paulo, que foi no início de 2018, eu já cheguei nessa coisa, tipo, comecei a ver. Comecei a viver dentro da atmosfera do YouTube. E aí eu falei, gente, é muito isso que eu quero. Mas eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu queria fazer uma coisa mais make. Uma coisa mais brincadeira. Sabe? Tipo assim, ou vlog sobre a minha vida. E aí, quando eu tava nessa viagem, eu falei, é agora o momento. Eu vou fazer mostrando a minha vida, mostrando quem eu sou. E aí, se um dia eu quiser entrar pra um assunto específico, ou, né, fazer uma coisa mais específica, é possível. Não é uma coisa que tem que ser super planejada. Eu vou fazer make e vai ser make pra sempre. Eu vou fazer vlog e vai ser vlog pra sempre. Então, tipo, às vezes as pessoas, elas têm um pouco de medo, sabe? De começar. Exatamente por isso. Porque parece que é uma coisa que tu tem que tá lá, super programada. Mas, não. Eu acho que ser você é o mais importante. E essa sou eu. Cheia de vergonha. Morrendo de vergonha. Totalmente diferente de como eu falo hoje. Eu me expresso diferente. Óbvio, eu estava com muita vergonha. Mas eu tinha muito mais sotaque do Rio Grande do Sul. Enfim, eu tinha... Ah, isso aqui de falar com a mão, eu continuo, né? Mas... Ai, tem cinco minutos só o vídeo. Eu nem conseguia fazer... Ai, que bonitinho. ... nesse universo, e que tem muita gente me pedindo. Eu resolvi criar meu canal. E eu tô muito, muito, muito feliz em estar realizando isso. Eu espero de coração que vocês gostem. Eu quero criar conteúdos muito bons pra vocês. De coração mesmo. O nível que eu tava nervosa. Eu quero criar conteúdos muito bons pra vocês. Tipo assim... Tadinha, né? Olha a cara. Só dá essa pausa. O tanto que eu tava nervosa não tem padrão, assim. Eu acho que eu repeti essa introdução, esse início, umas dez vezes no mínimo. Eu falava, não tá bom. Não tá bom. Eu tô com muita vergonha. Sabe? Tipo assim... Eu realmente, eu tava tremendo a câmera. E... Mas é isso. Eu acho que acima de tudo tem que acreditar em si. Acreditar no seu sonho. Se é o que tu realmente quer. Tem que seguir. E não ter vergonha, sabe? Como eu falei pra vocês, eu sou de uma cidade do interior. Desde o princípio, assim... Que eu decidi vir pra São Paulo pra trabalhar com isso. Trabalhar com a minha imagem. Eu sofri um certo preconceito de várias pessoas. Várias pessoas dizendo... Nossa, o que tu tá fazendo da tua vida? É óbvio que não vai dar certo. Eu escutei de muita gente que não iria dar certo. Essas mesmas pessoas hoje, tipo... Vem parabenizar hoje, sabe? Então, acima de tudo, acreditem em vocês. Porque se vocês não acreditarem, ninguém vai acreditar. Esse é o mais importante, antes de tudo. E óbvio, né? Eu cheguei nos Estados Unidos. Eu acabei comprando uma câmera porque estava barato. Eu ia comprar um celular e acabei comprando a câmera. E aí, valei muito mais a pena pra mim. Porque realmente era o meu objetivo. Mas dá super pra gravar com o celular. Não precisa de uma super câmera... Não precisa de uma super câmera pra começar o canal. Até porque a minha câmera sempre foi pichuchinha. Bem pequenininha. E... Vamos lá. Vamos lá, que eu tô enrolando, né? Mas é que eu sempre quis dar dicas pra vocês. E eu acho que agora é o momento ideal. Porque eu já tô nesse meio já tem um tempo. E aí, eu consigo dizer com mais propriedade. Essas dicas pra vocês e tudo mais. Mesmo? Então, se você está assistindo esse vídeo. Já curte, já comenta, se inscreve. E principalmente compartilha... Ela já era cheia de marketing. Com as suas amiguinhas. Pra que todo mundo acompanhe. É isso. Quero trazer coisa muito legal pra vocês. Vocês podem dar opiniões já. Podem deixar nos comentários várias sugestões. Hoje mesmo, eu tô aqui em Orlando. A gente tá na casa do Joe. Ai, gente, sério. É muito bom ver isso. Eu já vou gravar um pouquinho pra vocês, pra vocês me conhecerem como eu sou, que eu sou meio... Rubinha. Mas, enfim. Vou acompanhar. Então, essa é a primeira vez que eu tô vindo pra Orlando que eu não conheci. Gente, sabe o que eu reparo? Hoje em dia, eu ainda falo assim. Porque eu sempre falo rindo, né? Eu tenho essa mania de falar. Eu sou feliz. Me desculpa por ser feliz. Mas, eu tô sempre assim. Só que nesse vídeo, é visível o quanto eu tô falando assim, de travada, de vergonha, sabe? Tipo assim... E eu tava com muito medo também, no dia que eu soltei. Por mais que eles estivessem acreditando em mim, que é o que eu tô falando pra vocês. Eu tava com muito medo de soltar e ser um fracasso, sabe? Tipo... E no dia que eu soltei, foi maravilhoso. Eu tive uma recepção absurda das pessoas. Tipo, nossa, eu sempre imaginei, tô fazendo isso. E realmente vai dar muito certo. Três, quatro meses depois que eu criei o canal, uma galera que eu era muito fã. Que eu acompanhava demais. Chegando em mim e falando, nossa, tu é um sucesso. Sabe? Tipo assim... Enfim. Acreditem em vocês. De verdade. Aquelas. Vai, vamos continuar que eu tô emocionada. E o Carlos me trouxe num lugar que diz ele que é muito maravilhoso. Eu vou provar agora, mas eu já parti muito. E eu queria contar uma coisa sobre mim. Ah, detalhe. Eu tinha a franja de lado. Eu como muito o tamanho do prato. Como muito, mas eu como dentes ser saudáveis ao máximo possível. Então eu sou uma pedreirinha fitness. Uma pedreirinha fitness. Eu sempre falava isso. E tem mais uma curiosidade sobre mim. Então eu sou fissurada por doce. Então... Esse é um detalhe. Eu nunca tive cuidados com caminhar com a câmera na mão. Eu tenho muita mania de fazer isso, de caminhar aqui. Tanto que há umas três semanas atrás vocês viram um vídeo em que eu fui o quê? Cancelada. Que caiu a cancela na minha cabeça que eu estava gravando. E a cancela de estacionamento bateu na minha cabeça. E esperar, não é mesmo? Gente... E morreu. Mas enfim... Ó, quase fui atropelada em Orlando também no meu primeiro vídeo. Eu sou apaixonada por doce. Eu terminei aquele prato de pedreira. Comprei um brigadeirão. Porque eu já estou com salgai de brigadeiro no Brasil. Para quem acompanhou, a gente passou o nosso Natal. Mais uma coisa. Percebe-se que eu estou, tipo assim... Ai... Meu almoço. Ai... Sou assim. Eu fiz um vídeo realmente de apresentação. Tipo, quem eu sou. O que eu gosto de fazer. E tal. Era uma outra coisa que eu tinha medo. Assim, sabe? Tipo, ai... As pessoas não vão querer saber quem eu sou. Sabe? Tipo, uma coisa assim. E na realidade, não. Na realidade, é uma coisa super importante. Tu se apresentar. Desde o meu primeiro dia do canal, eu tenho isso de falar... Para quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim. Porque sempre tem gente chegando nova. Então, eu acho que é uma coisa também... Uma dica super importante para quem quiser começar. De, né? Se apresentar. Porque o YouTube gira milhões, bilhões de pessoas. Uma pessoa pode chegar... Olha, quero ver isso. Entendeu? Então, outra dica. Vamos. Dentro do avião, vindo para Orlando. Então, para comemorar um pouquinho. A gente vai escolher umas roupas de Natal. Para ficar fofinhos aqui em Orlando. Mano, tem muita coisa linda. Olha que fofo. Mano. Meu amor, eu quero... Mano. E então... Mano. Isso aqui. Como esse é um vídeo introdutório, eu já vou contar para vocês que eu sou muito, 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 muito pequena. E aí, onde é que eu venho? Ah, eu acho que é uma boa. Eu expliquei um negócio legal. Eu sou um anão. Desde o meu primeiro vídeo, eu já expliquei para as pessoas que eu era um anão. Duas carões dentro. Então, eu vou dar essa situação infantil. E vai ser com certeza onde eu vou encontrar. Tipo, isso aqui serve em mim. O que é isso, Caroline? Agora então fala. Só para você pequena. O que você está fazendo? Olha, mano do céu. Amor, cabe nós dois dentro desse negócio aí. Olha isso. Jesus amado. Faz uma dancinha bonita aí, vai. Gente, olha isso. Eu passava vergonha desde o meu primeiro vídeo. Tudo que eu estava com vergonha antes, acabou, né? Tá frio, mas não tanto assim. Porque eu vou ter que pegar o dedo assim um pouquinho melhor. Sério, olha isso. Olha onde é que está, tipo, minha perna. Não tem condições. Não é, não então. Eu não sei se você está ligada. Mélia. Você está ligada? Está aparecendo o rec aqui? Está aparecendo? Está aparecendo o rec aqui? Está. Eu estou chateada porque eu não encontrei o meu roupãozinho de Natal. Porque já passou o Natal, né? Já passou quatro dias do Natal. E as coisas pequenas eu acho que ficou muito. Gente, muito fofa. Não tinha, meu Deus. Gente, muito fofa aquelas, né? Nós estamos indo para casa. Enfim, galera. Esse foi o meu vídeo inicial. Espero que vocês tenham gostado. Agora fica a critério de vocês comentar aqui embaixo o que vocês querem ver, o que vocês querem que eu mostre. Outra coisa. Pensem, curtam, se inscrevam e compartilhem. Sigam nas minhas redes sociais que vão estar aqui embaixo. E é isso. Muito obrigada. Beijo. Ai, eu ainda não tinha o negocinho da hashtag. Enfim, enfim, enfim. Desde o meu primeiro vídeo, eu já finalizava meu vídeo com enfim. Já começava com fala, galera, lindo do meu coração. Já falava rindo, já tinha vergonha em público. E é isso. Eu amei. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Que vocês tenham pego dicas, que vocês tenham aprendido. Eu contei um pouquinho, né? Sobre a história disso, de ter ido pra lá sem saber muito se eu queria ou se eu não queria. E aos poucos eu percebi que isso realmente era um sonho meu. E hoje eu sempre falo pra vocês que eu sou muito, muito, muito grata a tudo que eu tô vivendo. A tudo que esse canal me trouxe, a tantas pessoas que ele me fez conhecer. E é isso. Sigam seus sonhos, acreditem em vocês. E enfim, estamos no final desse vídeo. Amo muito vocês. Quem ficou até o final, comenta a hashtag primeiro. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo muito vocês. E tchau.